Olha, um outro caso lamentável aqui em Campinas. A polícia civil procura um homem acusado de abusar sexualmente de uma adolescente de 14 anos no bairro Vida Nova. Ele seria um amigo da família e teria aproveitado o momento em que a menina ficou sozinha em casa para cometer o crime. Câmeras de segurança flagraram o suspeito entrando na residência e falando com ela. A mulher que prefere não mostrar o rosto é a mãe de uma jovem que foi vítima de um estupro no último dia 15. Segundo ela, o abusador é Itelvino Rodrigues da Mata, de 54 anos. Um marceneiro que trabalha a poucos metros da casa dela e que depois de fazer alguns serviços para a família, virou amigo. Um homem acima de qualquer suspeita. A gente tinha uma amizade, confiou nele e tudo mais. Era por volta de 11 da manhã quando a mãe da adolescente saiu com o filho mais novo, de 4 anos aqui de casa, para ir cortar cabelo. Ela ficou 40 minutos hora de casa. Foi nesse período que o Itelvino, que trabalha nesse comércio aqui na frente da casa e que é conhecido da família, decidiu aproveitar a oportunidade. Nestas imagens dá para ver o momento em que o marceneiro chega na residência e bate no portão. Pouco tempo depois, a adolescente abre e recebe o suspeito. Ainda assustada com o que aconteceu, a menina conta que logo depois de entrar no imóvel, o homem deu R$ 100 para a garota. No momento em que ela foi até o quarto para aguardar o presente, ele a agarrou pela cintura. Ele pegou pela cintura e tirou o meu short e aconteceu. Como se nada tivesse acontecido, depois de abusar da garota, o homem ainda permaneceu com a família a tarde toda. Almoçou na residência e só foi embora às 8 da noite. Só depois disso, a menina criou coragem e contou sobre o abuso à mãe. Foi o medo de engravidar que fez com que ela denunciasse o abusador. A filha chegou em mim falando que estava com medo de ficar grávida e começou a contar o ato que tinha acontecido. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher. O laudo do IML comprovou que houve penetração. Desde então, o suspeito não foi mais visto no bairro. E por isso, a polícia está à procura do homem.